Seja bem-vindo, empreendedor! Esse é o canal da Atlantis Contabilidade. Eu sou Jéssica e hoje nós vamos falar sobre negócios digitais. Formas ilusitadas, novas, diferentes de você ganhar dinheiro, de você mudar de profissão, mudar de vida, se estabelecer. Coisas que você sempre sonhou e até então parecia algo muito distante. Quer saber como? Quer saber qual é a profissão e se ela faz sentido para você? Fica comigo nesse vídeo. Há alguns anos a internet vem revolucionando o mercado. Seja o mercado de trabalho, hoje tem empresas que tem funcionários que trabalham 100% home office, ou seja, trabalham da casa dela. De maneiras diversas de oferecer produtos, serviços, ou seja, posicionamento, a internet transformou e revolucionou a forma de fazer negócio. E por que eu sou tão apaixonada por esse mercado? Porque para mim a internet é totalmente inclusiva. Você consegue ter oportunidade de começar em um negócio com o que você tem, aonde você está. O que antigamente era impossível. Antigamente você precisava de indicação, ou você precisava ter nascido já numa família, herdar aquilo ali, ou ter muito dinheiro para investir num negócio porque demoraria muitos anos para você ter retorno. Então você precisava de um capital para manter esse negócio anos a fio até que ele se pagasse e começasse a dar retorno para você. Como a internet não. Com a internet você tem que ser criativo e ter força de vontade. Você se encaixa? Então, bora lá! Nesse vídeo eu vou trazer para você três situações distintas, porém parecidas, de negócios que você pode atuar de forma digital. Antes de tudo, para um pouquinho, se inscreve no canal, dá aquele like e já compartilha esse vídeo com aquele colega que quer empreender, que tem o sonho de ser empresário e não sabe por onde começar ou acha que não tem dinheiro para começar agora. Combinado? Hoje nós vamos falar de dropshipping, famoso, queridinho, mas ainda super em alta, e-commerce, também tão famoso quanto e tão queridinho quanto, e importação. Isso mesmo, galera, importação. Vamos dar uma desmistificada, vamos dar uma simplificada nesse processo que muita gente ainda acha que é extremamente trabalhoso, extremamente oneroso e passa longe dessa modalidade. Primeiro, o dropshipping, que claro, muitos já conhecem, quem não conhece, dá o Google, porque ele é muito bacana para quem quer começar. Eu não vou dizer que você consegue começar com zero de dinheiro, não é isso. Você precisa ter algum recurso para poder investir em tráfego, mas o que você mais precisa no dropshipping é de força de vontade. Você precisa encontrar bons produtos, você precisa ter uma landing page bacana, apresentável, e precisa com certeza estudar o seu público-alvo, para que você possa trazer produtos de interesse para esse público e assim escalar suas vendas na internet. Eu vou passar bem de leve em cada uma das situações, porque o nosso foco hoje é a importação. Tá jóia mesmo? Porque tem outros vídeos no canal falando sobre drop, sobre e-commerce, e se você não viu, aproveita agora para ver. O bacana do dropshipping, como a gente já viu em outros vídeos, é o fato de você não precisar ter estoque e não ter o trabalho da logística, ou seja, estoque e envio do produto que você está vendendo, porque isso fica a cargo do fornecedor. Aí já é bem bacana para quem está começando, porque diminui ainda mais o custo de você iniciar o seu negócio. Tá jóia? E o e-commerce? O e-commerce sim é fantástico. Você consegue comercializar desde pequenos mercadorias até onde a sua disponibilidade, onde a sua vontade te levar. A diferença é que nesse caso você já vai necessitar de uma gestão de estoque, um envio ali, uma gestão de envio de produtos para os clientes que estão comprando, mas a grande vantagem é que você consegue entregar com muito mais agilidade para o teu cliente. E hoje no mundo digital, gente, tempo é dinheiro e tempo é poder. Entrega imediata, entrega no dia seguinte, entrega no mesmo dia, é sinal de milhares de vendas na sua conta. Para você escolher entre o e-commerce e o drop, tudo vai valer de capital e perfil de empreendedor, é claro. E hoje, a estrela do vídeo, que é a importação. Sim, importação para o seu e-commerce. Ah, Jéssica, eu quero fazer drop nacional ou quero fazer o e-commerce tradicional. Eu posso importar produtos para isso? Com certeza pode. Muitas pessoas que vêm falar comigo, elas desconhecem a importação simplificada. Elas ainda acreditam que precisa habilitar radar, que ainda precisa alugar um container, que essa importação vai demorar 30, 40, 60 dias para chegar no Brasil. E isso não é verdade. Hoje nós temos a importação simplificada que acontece por meio aéreo. Eu tenho relatos de importação que chegam em 4, 5 dias depois do pedido. E por que é tão vantajoso? Primeiro você tem que entender que nenhum país hoje consegue produzir e entregar tudo que a população precisa. Eu desconheço se tem algum que é autossuficiente. Todos precisam importar alguma coisa em algum momento ou muitas coisas, dependendo do país. Então, esse já é um grande ponto. Você tem que entender que no Brasil não tem, a gente não fabrica tudo que a nossa população precisa. Segundo ponto. Essa parte de modernidade, não sei se essa é a palavra, mas a gente ainda está bem atrás de outros países como os Estados Unidos, por exemplo. A maioria das modas, novidades, aparelhinhos que fazem milagres, que agilizam o seu dia a dia, principalmente para as zonas de casa na cozinha ou para organizar um guarda-roupa. Tudo aquilo que você vê, nossa gente, mas como isso é legal? Não é feito no Brasil. A gente faz a importação principalmente dos Estados Unidos. Então, são produtos que se você trouxer primeiro, o custo é mais baixo. E você vai ter mercado porque esse produto ainda não é oferecido dentro do Brasil. Você está fazendo um imenso favor para a população, porque você está fazendo um produto que ainda não existe no mercado. E de volta você recebe uma margem excelente e grandes números de venda. Esse é só um exemplo que eu estou dando para você da importação simplificada. Ela vai acontecer de forma aérea, não precisa habilitar o radar, desde que você respeite o limite de 3 mil dólares por remessa. Esse vídeo é para quem está começando. E 3 mil dólares com 1 dólar ao valor que está hoje é muito dinheiro. Dá para você trabalhar muito, trazer muita mercadoria, crescer a sua empresa, para daí sim pensar numa importação mais formal, mais robusta, que é o que eu desejo para você. Sucesso, crescimento e prosperidade. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Essas são as dicas que eu queria te dar essa semana. Estarta esse negócio e vai fazer sucesso! Tchau, tchau!